Fala rapaziada do canal Ironberg, olha só, é o treino que vocês pediram, né? Oh, estamos na área The Chose One. Esse aqui ficou da hora, hein? É isso aí rapaziada, treino de peitoral hoje, né? Hoje treino de peitoral, o que que acontece? Eu queria fazer o treino de perna, só que o Bruno correu. Não, não dá pra mim, e você tá ligado que o agachamento aqui é 320kg, 12 repetições brincando, parando no meio. Aí ele, ó, deu linha aqui. Tá igual aqueles caras valentes no Instagram, todo mundo fica valente no Instagram com essa porra. Bom, galera, zoeira. Hoje nós vamos fazer um treino de peito, eu queria estar treinando perna com o Bruno, mas o dia não bateu e a gente vai fazer um treino de peito no melhor possível. Não é uma disputa, mas sim um treino. Nós somos atletas profissionais e estamos buscando evolução constante, ó. Estamos de pá de jarro, combinadinho, ó, azul e branco. Toma. Mec, hoje eu amanheci no estilo de que eu queria vir, tipo, jogador de tênis, tá ligado? Jogador de tênis bombado, tá ligado? A ver, Marinho, uma raquetada dessa daí, uma raquetada dessa daí, a bola vai parar. Olha aí, todo tipo de jogador de tênis, só não sei jogar. Dá bonitão, homem, ó. É isso aí mesmo. Bora, filho. E quem é aquela água de coco? Ali é o intratreino, o que eu utilizo. Tá ligado que ele gosta de água de coco, né? Aham. Só intratreino? Só. Tá pensando em fazer um botox bem aqui, ó. Bem no meio. Porque a ruga tá estática. Vou fazer, vou fazer. Ó, que a minha tá aqui, tá ligado? Tá virado quando a gente não tem expressão assim, e fica marcado. Sorri aí. Chama o estáque. Sorri aí. Chora aí. Caralho, não tem expressão, mano. É um boneco. É, caralho. Caramba. Tu tá metendo uma rachada no botox. É isso aí. Porque tu tá com que idade? Quarenta e quanto? Quarenta e quanto? Tá de brincadeira, né, irmão? Tá zoando com a minha cara, viado. Quanto é? Oxe, 35 anos. Rapaz, o moleque deve estragar, moleque. Esse aqui tá com 30, parece que tá com 49. Eu vou dar aqui, né? É, o coelho, mano. Caralho, mano. Eu achei. Te juro. Tu tá rodando na lona, filho. Eu achei que tu tinha uns 45 já. Papo reto. Pegar o bengala. Eu vou matar ele ali, moleque. Vou fazer 37 agora em julho. Em julho mesmo, né, gente? 30 anos desse jeito, né? 28. Tá rodando na lona. Na lona. Na lona. Rasgou o pneu e ficou rodando na lona. Não, mas eu até que melhorei um pouco, velho. Melhorou o quê? Fiz uns botox e eu vou fazer... Tem que fazer sabe o quê? Esqueça o nome do... É, os caras estão com a técnica de agora de botar... Desculpe, tá? É, assim... Desculpe, tá? Aço aerônico com formol. É pra derreter a cara, né? Rapaz, virou... Que diabo virou o Bruno? Um homem que batia no José Aldo, batia no Satanás. Virou uma boneca. Tá dando dica de como ficar agora com a cara nova. Puta que pariu. Que diabo virou o Bruno? Bom, galera. O primeiro exercício a gente deixa sempre como aquecimento. Tanto eu quanto o Bruno, a gente já tem uma frequência de treino muito mais forte, muito mais densa. E por mais carga que a gente coloque na primeira máquina, ela sempre é utilizada como aquecimento. Pra trazer o direcionamento do fluxo sanguíneo pra fibra. Então é um toque aí pra você. Nunca conte o primeiro exercício. porque se você vem descansado e precisa irrigar bem o músculo com sangue, o primeiro exercício vai ser como aquecimento. É isso. Pau, pau. Mano, já fazia muito tempo que não queria fazer esse treino. O treino de peitoral é um treino realmente que eu preciso da ênfase, porque é uma deficiência diante de todos os outros grupos musculares. Então trazer o treino junto com ele foi a melhor forma, principalmente se tratando de off-season, que é a fase de ganho de massa que a gente está procurando aí dentro desse objetivo. Eu estava precisando realmente. treino de peito com o Bruno hoje foi algo desafiador pra mim, muito bom, por sinal. Eu sou um cara movido a desafio. E, de fato, eu gosto muito de treinar com pessoas mais fortes, pessoas que levam o treino no sangue. Foi um treino muito bom, um treino resistido, com muita carga, muita força. E, de fato, eu gosto muito de treino no sangue. E, de fato, eu gosto muito de treinar com o cara forte, porque o cara segurou com força, o braço está dentro. Isso aqui, para eu colocar sozinho, demorou meia hora, velho. Tentei colocar sozinho. O Bruno não pegou, porque o negócio encaixou. Já era. Pau! Pau! Bora aí, gol. Pau! Boa! Vai, vai, vai! Boa! Oh! Uh! Ah! Deve sair o coru canta. Hã? O cara tem que puxar pelo guincho. É. Para de subir. Começando. Pra proteger a articulação do cotovelo. Normalmente eu uso quando tá com maior volume de carga e tudo, pra dar mais uma proteção. Quando é carga baixa, não. Até pra não perder o costume e dar sempre usando o 100. Mas quando a gente faz com volume como vai ser hoje, a gente coloca mais pra proteção. Deu, bora. Bora Bruno. Vamos lá. Isso. Boa garoto. Boa garota. Vamos. Vamos Ligo. Isso. Vamos, vamos Mano do céu Déficit calórico, mas não estou nem aí Estou aqui para fazer Independente Repar o cachorro O bom de treinar com o cara Forte É que você tem que ser forte Não tem outra escolha Não tem como eu diminuir a carga Não tem como ir para trás Não tem como retroceder Ele consegue fazer, eu consigo fazer O que vai medir O esforço Não é a quantidade da repetição É se você está disposto a fazer ou não Bora mostrão Deu Vamos, burulão Três, vamos Quatro, vamos Vamos Cinco, vamos Vai Let's go One more Let's go One more One more One more One more Isso aí Muito bom One more One more One more One more Tchau. Eu opto em não fazer muitos exercícios com halteres, até mesmo por conta da segurança eu faço o treino realmente sozinho durante 90% do meu tempo, então treinar junto com alguém e fazer o treino puxando para halteres foi realmente muito bom para mim, é um estímulo diferente que eu estava realmente precisando para puxar principalmente na posição superior do meu peitoral, onde é um déficit que eu tenho. Sésamei. E aí! Lá, vamos Ele. Certo. E aí, Um! Ei! Mais gol, Bruno! Mais gol, Cavalo! Bora, Monstrão! Respira e vai! Isso! Bora! Dois! Três! Passa! Eu vi que o Bruno falou que não tem o costume de treinar com halter, mas para quem não tem costume é um cara que tem uma força gigantesca! Me atrevi a treinar com o Bruno hoje, mano! Bota no sol mel! Não dá para se arrepender porque esse é o trabalho! Vamos! Vamos! Mano, tu vai dar estelté com o ombro! Sim! Vem com esse aqui, viu? Vai solo! Vai solo! Vai solo! DΩ! Bora, faz o que der. Foda se você é duas. Consegue. Bora. Menos. Vamos, vamos. Vai. Mais dez. Vamos. Vamos brigar. Vamos brigar. Busca. Vai, caralho. Você está doido? Bora. Bora. Esse ano você vai estar no palco com o Big Remy e com os caras. No Olympia. Potencial para isso você tem. Você está trabalhando há anos e hoje um dos melhores Open do país. Entenda uma coisa. O seu legado você começou a construir quando ninguém acreditava. Se ninguém acreditar, você vai continuar construindo. Porque não depende deles. Depende de você. Vai. Vai. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Vamos lá. Olímpia. Olímpia, Brunão. Olímpia, mano. Bora. Esse ano você vai incomodar. De novo. Bora. É Olímpia, porra. Dá mais quatro. Vamos. Vamos. Isso. Vamos. Vamos. Aê. Eita, porra. A gente começou com 50 quilos. Terminamos com 70 quilos. Já é uma carga excessiva. Você vê que a individualidade de poder segurar uma carga de 70 quilos em cada mão. Traz um recrutamento muito preciso dos auxiliares tríceps, ombro. E isso quer dizer que você vai executar o treino com muito mais direcionamento. Por quê? Para se ter uma força precisa para executar uma carga alta, você está dando o direcionamento correto com o músculo. O que é um homem determinado a fazer aquilo que os outros acham que ele não é capaz de fazer. Quanto mais você duvidar, mais ele vai entregar. É assim que funciona. É um leão por dia. Só que quem mata um leão é o cara que é disposto a entrar na batalha. Independente se ele vai sangrar, ele vai lutar. É isso aí. Mano, saiu 15 repetições. Saiu. Você está louco? É 70. Aqui está algo que difere daqueles que falam o que querem e daqueles que de fato querem. Eu estou no segundo treino do dia. Treinei ombro hoje e estou treinando o peito agora com o Bruno, um dos atletas mais fortes do Brasil e de igual para igual. Independente se eu já treinei ombro, independente se você se treina ou não está ligado. O cara treina ombro, perde um pouco de força do peitoral. Mas, mano, a oportunidade de estar treinando com um cara monstrão, com um cara que carrega o esporte no sangue, motiva. Então, eu vou estar entregando o meu melhor, independente do que eu possa fazer no dia. Mas, ai sinto muito louco, você vai te pular. Vamos emocionar! 合ate, defensão. Vamos! Vamos! Bora Isso aí, olha o peitoral vindo no queixo do homem Bora pro mão Duas Mais uma Mais uma Mais uma Vai Isso Curtinha, curtinha agora Vai, vai, vai Isso Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Isso É isso aí Uh Dá um oi pra galera aí Beleza Lecão é uma inspiração pra todos nós Mesmo com toda a deficiência, entre aspas Que ele carrega consigo fisicamente A sua mente é de um campeão De um leão Eu admiro muito você Você sabe o carinho que eu tenho por você O respeito que eu tenho Né E ver você aqui junto conosco Nos dá sempre um gás a mais Mostrando que não tem dificuldade pra quem tem vontade É isso aí Estamos capaz Independente de dificuldade Independente da dificuldade Quem quer vai atrás consegue Então o que você vai fazer aí? Vai dar desculpa ou vai fazer? Vai fazer É É isso aí Tamo junto, Lecão É nóis, meu garoto É isso aí, galera Sai do sofá E guerra Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Bruno Vissou Vissou A gente acabou fazendo ali 4 séries consecutivas Com progressão de carga Aumentando ali de 20, 20 quilos E na última série A gente fez um drop set A gente fez 6 movimentos Tiramos 20 quilos 6 movimentos de novo Até realmente zerar Ficar realmente com 20 quilos Finalizando ali o exercício É um estímulo diferente que a gente dá É Como a gente tinha feito bastante força Durante todos os outros exercícios Esse tipo de estímulo realmente é fundamental Para que a gente finalize Da melhor forma possível Com um pump realmente agressivo Na posição superior de peito Essa é a pegada Volta tudo Bora, legal 1 2 3 Boa Não é mais 10 Não vai ser algo que você vai descansar Porque está sacando a carga Mas vai ser algo que vai te desgastar Porque você está diminuindo a carga E elevando o número de repetições Isso requer que você esteja conectado com o treino E hoje a gente executou um treino maravilhoso de peito Estou arrepiado A gente sabe que na liga profissional o bicho pega Então fazer o treino com um profissional Não um profissional qualquer O ele é um cara que vem fazendo um trabalho muito sólido Dentro da liga profissional Não só da parte de dieta Da parte de preparação Mas principalmente de treino Porque a gente sabe que o físico é consolidado Dentro da academia Então realmente foi muito fundamental Para mim É um cara muito forte É um cara que realmente curta o treino E era o que eu estava esperando de hoje Para fazer esse treino muito hard com ele Hoje valeu muito a pena Apesar do Bruno ser meu amigo Ele é um cara que treina com coração E eu gosto de treinar dessa forma Eu senti muito confortável Ele falando ali para mim Que o treino foi muito satisfatório E que já fazia tempo que ele não treinava dessa forma Porque quando você carrega no seu coração algo bom Você transmite Se ele é no treino Seja em qual parte da vida for E qual parte do dia seja E ver que ele se sentiu confortável E preparado para estar executando um treino bom Me deixou muito feliz Final de treino Bruno Que caralho, hein? O time pegou Para caralho Volume de carga Intensidade Como a gente falou ali no meio do vídeo Não importa a quantidade de exercício Importa realmente Essa conexão Mente, corpo, ferro Fazer realmente com que o trabalho aconteça Da melhor forma possível Vou contar aí em pré-conta Dez semanas para ele subir no próximo show Então a função aqui É tentar puxar o máximo do treino dele Ele puxando o meu Eu puxando o dele Para poder realmente fazer Produzir da melhor forma o nosso treino E esse é o objetivo de hoje A gente quer ver o que? Quero que o rapaziada deixe nos comentários Galera, deixa nos comentários Quem você quer ver treinando Qual o treino você quer ver Qual vai ser o cara que vai participar De um treino de perna junto Comigo e com o Bruno É isso Que nós vamos puxar alguém, né? Vamos puxar alguém Deixa nos comentários Quem vocês querem ver fazendo treino com a gente De um treino de quadrícemes Quadríceps completo Daquele jeito Vamos embora Deixa teu like E teu comentário Fortalece nas nossas redes sociais Coelho e FBB Pro E FBB Pro, Bruno? Vamos pra cima, né? Vamos pra cima É isso Tamo junto, hein? Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri